Música Entrevista com o zagueiro Matheus Santos A primeira pergunta do Jorge Vinícius da TV Tati Matheus, a sede do Vitor Ramos solidificou sua condição de titular Qual a sua leitura desse momento de substituir um dos melhores jogadores do Botafogo? Bom dia, gratificamente por estar aqui novamente Acho que foi bom, foi bom pra todo mundo Vitor fez um campeonato bom, foi bom também Eu quando entrei, após a chegada do Argel, pude dar conta E eu já vinha trabalhando, como o professor Argel falava quando ele chegou Trabalha que essa oportunidade vai chegar E eu preciso que você esteja pronto pra me poder contar com você Pergunta agora do Marcos Andres, K8 Rádio e TV Matheus, como está sendo pra você reeditar essa dupla com o Fabão? Visto que vocês começaram o Paulistão jogando juntos? É, esse início do Paulistão foi bom, né? Pra mim, pro Fabão, que estão mantendo essa sequência agora E jogamos junto contra o São Paulo, contra o Guarani Aí depois eu acabei pegando o Covid E pude ficar um tempo um pouco afastado Pergunta agora do João Cristóvão, W Sports Matheus, qual a importância do Argel para montar esse sistema defensivo Que ainda não tomou gol na Série C? Acho que isso é importante pro grupo todo, né? Porque a marcação já começa lá na frente Então o grupo todo tem ajudado nisso Claro que nós da parte defensiva ficamos muito felizes por esse momento Mas o Argel também foi zagueiro Então ele pede pra gente fazer o simples Que no final tá tudo certo A última pergunta agora é do Rafael Gonçalves Matheus, em coletivo, o Argel disse que o Diego Guerra está babando por uma oportunidade Isso aumenta seu grau de exigência? Para não perder uma condição titular que demorou pra chegar? Ter alguém no banco querendo o seu lugar te faz crescer? Acho que isso é pro grupo todo, né? Hoje nós temos dois, três jogadores pra cada posição Então faz com isso que cada dia a gente possa trabalhar mais e mais, né? Porque quem entrar tem certeza que vai dar conta E isso é em prol do Botafogo Então acho que isso pra nós, pros torcedores Pro staff, a diretoria, acho que isso é muito bom Ter peça pra repor, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri